Nessa quinta-feira, o Hospital de Clínicas da UFPR realizou um evento em comemoração à Páscoa. O evento trouxe crianças da comunidade para trazer um pouco de alegria para o ambiente hospitalar. As crianças estudam em uma escola vizinha do hospital e fizeram uma apresentação para celebrar a data. Nessa cidade de alegria, eu estava sem dor, e todos os celebramos com seu grande amor. Elas também receberam ovos de chocolate dos amigos do HC. Para se comemorar com alegria esse momento da Páscoa, né? Despertar nas crianças essa fé, religiosidade. A vice-reitora da UFPR, professora Graciela Bolzon, esteve presente no evento e lembrou a importância do tratamento humano dentro do hospital. Aqui se trata de enfermos, de pessoas que precisam de levar uma palavra, seja de um pastor, seja de um padre, ou de um luterano, de qualquer das religiões, para trazer a paz, o amor, a confiança e a fé. Então, eu queria aproveitar estas palavras e desejar para todos uma feliz Páscoa e que espero que ressuscite o amor, a solidariedade, a compreensão e a esperança em cada um de nós. Obrigado. Obrigado.